Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos assistir um filme de 2012, chamado Sleeper's Wake. O filme começa com um pai perdendo sua esposa e filha em um terrível acidente de carro. John está no hospital após o acidente. Ele finalmente se recupera e recebe alta e decide se mudar para uma pequena cidade. Quando John chega em sua cabana, um segurança o localiza e pede a John para mostrar sua identidade. John responde que ficará apenas por um curto período. Brian, seu cunhado, é o proprietário e sabe sobre o acordo para ficar. Jive diz que estava apenas fazendo um trabalho e diz a John para ligar para ele se houver alguma emergência. Ele aconselha John a fechar e trancar todas as portas e janelas, pois há muitos babuínos perigosos na área. Mais tarde, vemos John nadando na lagoa, onde avista três pessoas na água. Um deles é uma linda garota chamada Jack. Ela o percebe e submerge a cabeça na água. De volta à cabana, John tem um colapso mental, começa a beber e fumar enquanto pensa nos funerais de sua família e em sua vida passada. Certo dia, enquanto caminhava, ele ouve alguém soluçando em uma casa próxima. Ele olha para dentro e encontra Jack chorando sentado em um barco. Ele pergunta se pode ajudar e percebe seus olhos negros. Ele diz que ela precisa colocar gelo neles. Ela se levanta apressadamente e pergunta a ele sobre a cicatriz em seu rosto. Ele diz que isso não importa e que ela realmente precisa colocar gelo nos olhos logo. Jack então pede dinheiro a John e ele diz a ela que vai pensar se ela for com ele. Ela diz a ele para ir buscar o gelo ele mesmo e trazê-lo de volta. Ela vai esperar por ele em casa. John chega à loja e pega um pouco de gelo, vinho e cola. Quando ele está saindo, Dick chega e pergunta se está tudo bem. John parece assustado e responde que está tudo bem e sai da loja voltando para a casa de Jack. Quando ele chega lá, ela não está em lugar nenhum à vista e, ao chegar em casa, ele encontra o boné vermelho de Jack pendurado na porta da frente. Mais tarde, quando John está jantando, ele ouve um barulho estranho do lado de fora. Pega a frigideira e sai, mas não vê ninguém. Em seguida, o vemos tendo flabaques de sua esposa e filha enquanto está sentado na praia. Em seguida, vemos Jack, seu pai e irmão passando por ele. Ele grita que está feliz em ver que os olhos dela estão melhores e ele encontrou o boné dela na porta. O pai de Jack estranhamente agarra e começa a gritar com ela. De volta à cabana, John ouve uma batida na porta. O pai de Jack chamado Roelf está lá e pede desculpas por seu comportamento. Ele explica que ela passou por muita coisa com a morte de sua mãe recentemente. John diz a Roelf que também perdeu a esposa e pede a Roelf para tomar uma bebida com ele. Os dois começam a conversar e John pergunta a Roelf como sua esposa morreu. Ele conta que houve um assalto a uma casa. Os homens amarraram Jack e sua esposa e os arrastaram para outra sala e um homem fez as necessidades na boca. Seu filho viu tudo acontecer e não conseguiu fazer nada. Eles pegaram as chaves do cofre e então ele ouviu um tiro. Felizmente Jack não foi aproveitado. Roelf então pergunta a John o que aconteceu com sua esposa, mas ele reluta em responder. Com esta nota, Roelf decide ir embora dizendo que vai orar por ele. John tem flabaques de como ouviu a notícia do falecimento de sua esposa e filha. Ele tomou remédios misturados com álcool até que seu irmão encontrou um dia desmaiado no chuveiro. Em seguida, vemos John na loja comprando um pouco de vinho e quando ele sai, ele vê Jack no carro de Dirk saindo. Ao voltar para casa, ele conhece uma senhora chamada Dorenk e pede água a ele. Dentro da cabana ela pergunta a John se ele tem algum trabalho doméstico para ela fazer. Ele diz que não, mas Dorenk decide passar por ele até a pia e começa a lavar a louça. Eles brigam um pouco e Dorenk corta a mão dela. John tenta ajudar e disfarça com um pedaço de papel e fita adesiva temporariamente. Na casa de Roelf, ele veste a mão adequadamente e explica que Dorenk foi até a casa dele porque estava uma bagunça e queria ajudar. Ele então pergunta a John se ele gostaria de ficar para jantar, com o qual ele concorda. Quando Roelf se vira, ele vê Jack com uma saia muito curta e não a prova, principalmente na frente dos convidados. Ela fica arrogante com ele e pergunta o que ele quer que ela vista. Roelf grita para ela buscar seu irmão para jantar. No jantar, Roelf pergunta a John o que ele faz da vida e ele diz que é colunista de uma revista, mas atualmente está escrevendo um livro. Simon está com os fones de ouvido e não consegue ouvir seu pai quando falam com ele. Roelf fica brava e grita com ele, mas Jack defende Simon e os dois saem da mesa. John o segue. Do lado de fora da floresta, Jack pede um cigarro. Enquanto fuma, John pergunta a Jack se seu pai aprovaria, mas ela fica irritada. Ele diz a ela que sabe e entende o que ela está passando, mas Jack diz que ele não sabe de tudo. Ela continua dizendo que quando foi atacada na casa deles, um dos ladrões quis se aproveitar dela, mas quando tirou a roupa dela, percebeu que era a época do mês dela. Ele então pegou o sangue e espalhou por todo o rosto dela enquanto sua mãe implorava para que a levassem. Os ladrões ficaram com raiva de seus gritos e começaram a espancá-la. Jack então pergunta a John o que aconteceu com ele e ele responde que não consegue se lembrar quando adormeceu. John então volta para sua cabana e vemos Jack seguindo. Ele encontra o boné dela e está prestes a devolvê-lo quando a encontra deitada em sua cama. Ele fica nervoso ao vê-la deitada tentando seduzi-lo. Ele diz a ela para se levantar e sair, mas ela continua tirando a roupa e apenas fica parada lá. Ele diz a ela para ir para casa e em que ponto ela desiste e diz a ele que seu pai não pensa muito nela. Quando ele tenta confortá-la, ela tenta seduzi-lo novamente, mas desta vez ele veste as roupas dela e a força sair de sua cabine. Mais tarde, John vai nadar no mar e percebe Roelf pescando por perto. Ele volta para casa e encontra Doren esperando por ele. Ele pergunta se o corte na mão dela está melhor e ela diz que o médico fez algumas suturas. Ela pergunta novamente se ele tem tarefas domésticas para ela e ele a convida para entrar. Inesperadamente, Jack aparece e diz a John que veio fazer companhia a Doren. A mesa, Jack pergunta se ela pode fumar um cigarro, mas John se recusa e diz que ela só pode fazer coisas que seu pai conhece e aprova. Doren diz a ele que terminou e está pronta para ir embora. Jack convida John para um passeio. Ele reluta no início, mas depois concorda. Dirk os cumprimenta e pergunta como Jack conhece John e ela diz que ele é amigo de seu pai. Eles saem para sentar em um penhasco com vista para o vale saboreando uma laranja. John pergunta se o pai já bateu nela e ela nega. Jack diz a John que ela pensa no ataque. Se ela não estivesse usando uma saia tão curta, talvez os ladrões não tivessem aproveitado a vantagem e sua mãe ainda estaria viva. Jack fica emocionada e John a consola. Ela beija a mão dele e John fica desconfortável e diz que eles deveriam ir embora. Mais tarde na floresta, quando Jack precisa se aliviar, John é visto olhando para ela. Incapaz de se controlar, ele cede e eles começam a se agarrar. De repente, ele ouve um som. Quando ele olha para cima, ele vê o Elf chorando e Simon em um barco próximo. John e Jack rapidamente se levantam e fogem. John vomita com o que acabou de fazer. Ele chega à sua cabana e começa a reunir rapidamente seus pertences. Ao descer as escadas, ele fica chocado ao ver o pai de Jack parado ali. John está nervoso e diz a ele que está saindo da cidade e voltando para Durban. Ele diz a ele que não pode sair sem se despedir adequadamente e que deve vir jantar. No jantar, o Elf pergunta a John o que ele vai fazer quando voltar para Durban. Jack fica surpreso ao ouvir isso e pergunta quando ele vai embora. Ele avisa que ela partirá no dia seguinte e veio se despedir. Em seguida, vemos Jack brincando com John debaixo da mesa. Ela começa a acariciar as pernas dele com os pés. O Elf percebe Jack brincando e diz a ela para se comportar. Em vez disso, ela pula em frenesi e começa a uivar encorajando Simon e John a se juntarem a eles. O Elf bate na mesa gritando com eles em desgosto. Mais tarde, enquanto Simon e Jack jogam alguns jogos de TV, John decide ir embora. Jack tenta ser legal e apenas se despede de John olhando por cima do ombro como se não se importasse. Mais tarde, ela vai até a cabana dele e é aí que as coisas ficam íntimas. John finalmente cede e acaba batendo nela em seu quarto. Quando Jack se veste, ela desce as escadas e encontra a dor em sentada lá e sai rapidamente. Um pouco depois, o Elf aparece na cabana de John e o informa que Simon está desaparecido. John não tem escolha a não ser ajudá-lo a procurar e Jack é vista colocando postéries de pessoas desaparecidas. Ela olha para John pela janela que Dirk vê. No caminho para casa, Dirk lhe oferece uma carona. Ele diz que quer se casar com Jack e como ele é tão próximo de Jack, ele pode ajudá-lo. John desaconselha a proposta até que pelo menos Simon seja encontrado. Em seguida, os vemos mergulhando na água para procurar o corpo de Simon, mas não encontram nada. Jack fica chateada e vai embora. John vai atrás dela. Ela diz a ele para voltar e sabe que ele realmente não se importa com ela. Na próxima cena, vemos John indo nadar na lagoa e Jack se despe e se junta a ele. Ela está chateada e eles nadam até a beira da lagoa para conversar. Ela pede desculpas por seu mau comportamento e diz a ele que gostaria de ir com ele para Durban. Jack fica muito chateada e quando ela se apoia em seu ombro, Dick e seu pai aparecem e ficam chocados com o que vem. Jack nada rapidamente de volta para o lado do pai e se veste. Ela sai e seu pai diz ao zangado dir que para garantir que ela chegue em casa com segurança. Quando John nada de volta para onde Ruelph está, Ruelph começa a golpeá-lo. Eles brigam, mas John consegue pegar suas roupas e sai correndo. Quando ele volta para sua cabana, fica chocado ao encontrar um babuíno sentado comendo. Ele tenta tirá-lo de casa, mas quando Ruelph chega, ele joga uma pedra nele. John e Ruelph começam a brigar novamente dentro da cabana. Ruelph está gravemente ferido e John fica com pena dele e tenta ajudá-lo. Quando ele retorna com o kit de primeiros socorros, ele encontra o babuíno atacando Ruelph. Quando o babuíno olha para John e está prestes a atacá-lo, ele o acerta com um pedaço de pau e o mata. Em seguida, Dirk e Jack entram na cabine e veem Ruelph inconsciente no chão e o ajudam a subir no carro. Do lado de fora, Dirk pega sua arma e aponta para John, dizendo que quando ele voltar, ele deve ter ido embora ou sofrerá as consequências. Ele grita com Jack para entrar no banco de trás do carro. Ela hesita, mas acaba entrando e pede desculpas por tudo ao pai. Ela então olha para John pela última vez pressionando a mão contra a janela. Na última cena, vemos John voltando para dentro da cabana e ele pega o babuíno e o coloca no colo. Ele fica ali olhando Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo. E com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!